Deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais e presidente da Câmara dos Deputados. O senhor é candidato à presidência da República? Arnaldo, sinceramente, eu não trabalho nessa direção. Mas existem aqueles que dizem que política é destino. O que eu posso lhe assegurar é que se um dia esse desafio aparecer na minha frente, eu vou estar absolutamente preparado para enfrentá-lo. Nesta terça-feira, a partir das 20 horas, aqui na Rede Vida de Televisão, no programa Frente a Frente, uma entrevista exclusiva com o deputado Aécio Neves, presidente da Câmara dos Deputados. Até lá. Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Frente a Frente pela Rede Vida de Televisão. Hoje, um presente para os telespectadores, a entrevista que farei. A partir de agora, com o deputado federal Aécio Neves. Ele hoje é o presidente da Câmara dos Deputados, nós sabemos muito bem disso. E, embora jovem, ele tem uma carreira muito bonita na política, que ele adotou como uma devoção sua. Eu acho que pegou isso do avô Tancredo Neves, do pai, do tio, enfim, a família toda sempre fez política, e ele é também profissionalmente economista formado. Meu caro professor, acadêmico, amigo, acho que é a forma melhor de eu chamá-lo. É verdade. Arnaldo Nisquier, eu que acompanho o seu programa, oportunidades que você tem dado através da Rede Vida, das pessoas se informarem e cada vez mais verem aflorar esse sentimento de participação, de cidadania. Eu quero dizer que é um privilégio, um privilégio poder estar hoje participando do seu programa. E no momento, Arnaldo, em que nós percebemos, isso é fácil de perceber, que a sociedade passa por transformações. Amigos, colocamos um ponto final no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com mais uma apresentação do nosso Frente a Frente pela Rede Vida de Televisão. Obrigado, até lá. Obrigado. 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 Obrigado.